Eu não quero ouvir falar em despedidas Nem dizer que não podemos continuar Se você vai me deixar, minha querida Por favor, agora vamos nos amar Com certeza amanhã, por estas horas Eu estarei sentindo a falta de você No amanhecer você precisa ir embora E eu preciso procurar te esquecer Ficarei aqui no meu apartamento Lamentando aquele nosso triste adeus As recordações do nosso amor vivido Serão poemas revivendo os dias meus Lorena e Rafaela Se eu tivesse seu amor por recompensa Faria tudo pra evitar sua partida Como não posso não sofrer a dor imensa E uma saudade bem maior que a minha vida Ficarei aqui no meu apartamento Lamentando aquele nosso triste adeus As recordações do nosso amor vivido Serão poemas revivendo os dias meus Lorena e Rafaela Uma salva de palmas